Nos versículos 1 a 8, Paulo trata de outro problema sério na igreja. Pessoas que processavam uma a outra perante juízes pagãos, em vez de resolverem suas diferenças entre si. Isso era contrário aos ensinos de Cristo. Portanto, essas pessoas estavam em desarmonia com a natureza do cristianismo. Agora, o que fazer numa situação destas? Cristãos não devem levar os irmãos a tribunais infiéis, pois assim fazendo, eles expõem a fraqueza da igreja perante os que não amam ao Senhor. Nos versículos 9 e 10, Paulo mostra como o pecado cega seus praticantes, de modo a não perceberem que estão em erro. Sim, amigos, a familiaridade com o pecado, com a prática do pecado, faz com que se perca de vista a sua natureza real. Esses pecadores terminam acreditando que podem viver transgredindo a lei de Deus e, ao mesmo tempo, esperar confiantes à salvação. Deus deixa claro que não há acordo entre o pecado e a justiça, e que qualquer que se apegar ao pecado terá a sua recompensa, que no final é a morte eterna. Entretanto, o verso 11 mostra que há esperança para todo tipo de pecado e de pecadores. Graças a Deus! O verso 12 pode suscitar compreensões equivocadas. Vamos pensar um pouquinho nele. Esta expressão que aparece aqui, Todas as coisas são lícitas, não devem ser compreendidas em sentido absoluto, porque os males morais listados nos versos 9 e 10 certamente não estão incluídos nisto. O cristão tem liberdade de participar de tudo o que faz parte do estilo de vida ensinado por Deus como o mais benéfico para a humanidade. Se algo está em harmonia com a vontade de Deus, o cristão é livre para fazer o que deseja, mas há uma condição que deve ser observada. O cristão não deve fazer algo que cause escândalo ao seu próximo. Jesus Cristo resumiu tudo o que é legítimo a seus seguidores na resposta à pergunta do intérprete da lei. Jesus disse, Amar a Deus e ao próximo são os princípios que governam a vida do verdadeiro cristão. Temos plena liberdade para fazer o que desejamos, contanto que não entremos em conflito com os dois princípios estabelecidos por Cristo. Querido amigo, querida amiga, a única maneira segura de praticar a vontade de Deus é fugindo de toda impureza, de todo pecado. Dessa forma, agradamos a Deus e preservamos a santidade do nosso corpo. Desfrute você de um lindo dia abençoado por Deus.